Música No Saber Direito desta semana você aprende sobre direito religioso. O advogado especialista na área, Gilberto Garcia, fala sobre as obrigações legais das igrejas, o estatuto da organização religiosa, a igreja como pessoa jurídica, suas implicações tributárias, tudo isso e muito mais você acompanha no Saber Direito. Olá, é um prazer tê-lo conosco nesses encontros onde vamos tratar sobre direito religioso. O que é o direito religioso? É o direito que se relaciona com o exercício da fé do cidadão brasileiro. Eu sou Gilberto Garcia, sou professor universitário, sou mestre em direito e sou pesquisador especialista da área de direito religioso, o direito onde se relaciona a fé das pessoas. A fé, seja ela católica, seja ela evangélica, seja ela muçulmana, seja ela oriental, seja ela judaica, seja ela afro, seja ela afro, ou seja, qualquer tipo de visão religiosa, o direito e a lei não só protegem, dão direitos como exigem deveres do cidadão que exerce a sua fé. Bem-vindo a esses encontros onde estaremos trabalhando, estudando, conversando sobre o direito religioso. Nessa primeira aula estaremos tratando sobre a questão da liberdade religiosa no Brasil. O Estado laico. A Constituição Federal, no seu artigo 19, inciso 1º, diz que o Brasil é um Estado laico. Ali está inserido o princípio da separação da Igreja e do Estado. O texto constitucional diz que o Estado, Estado aí é poder executivo, poder legislativo, poder judiciário, são as suas formatações a nível federal, estadual e municipal. Isso é o Estado. Então a Constituição diz que esse Estado não pode intervir, não pode privilegiar, não pode ajudar qualquer tipo de vertente religiosa, qualquer seja ela. Aí então nós temos no Brasil o princípio do Estado laico vigente. Mas sempre foi assim? Não. Vale lembrar que o Brasil, descoberto em 1500 até 1891, foi um país que tinha uma religião oficial. Ou seja, a religião católica apostólica romana, ela é a religião que regia relações sociais no Brasil e relações também jurídicas. Ou seja, alguém para fazer um concurso público, candidatasse a um cargo eletivo, tinha que professar a religião católica apostólica romana. Por isso, nesse tempo chamado de Estado confeccional, onde havia uma religião oficial. Da República para cá, nós temos então a inauguração do Estado laico. separou-se, juridicamente falando, a formatação da Igreja e do Estado. Lá, como o Luke já dizia, no século XVII, o Estado cuida das questões temporais, a Igreja das questões religiosas, espirituais. E o Brasil, então, caminha desta forma e da República para cá. Nós temos então um Estado laico, onde separa-se a Igreja do Estado a nível jurídico. E aí, então, há todo um controle nesse sentido. Vale lembrar que no mundo nós temos três modelos. O primeiro modelo, como já colocamos, o do Estado laico, onde a Igreja tem a sua atuação religiosa, espiritual. O Estado tem a sua atuação temporal nas questões que envolvem as pessoas na sua vida do dia a dia. Um outro modelo é o modelo do Estado ateu, onde o Estado proíbe que as pessoas tenham uma religião. O Estado interfere na vida das pessoas, proibindo que elas professem a fé publicamente ou até mesmo privada. Um exemplo disso é a Coreia do Norte, onde o Estado oficialmente é ateu. Temos também o modelo do Estado confeccional, ou seja, o Estado onde nós temos uma religião adotada oficialmente. A Inglaterra é um desse modelo de Estado. A Igreja Anglicana é a religião oficial do país. Mas, lá, as pessoas têm exatamente a obrigação, na hora de fazer concurso público, e ser algum cargo público, confessarem a religião anglicana. E quem financia a Igreja, quem nomeia bispos a ser bispos, é a rainha da Inglaterra. Então, lá, há um Estado confeccional. Não se proíbe que outros tenham religiões. Não se proíbe que outros professem a sua fé. Mas há uma religião oficial da Grã-Bretanha, da Inglaterra. E esse é o diferencial. Então, três modelos regem o mundo. Primeiro, o confeccional, que é o que o Brasil adota. Separação, Igreja e Estado. Cada um atuando na sua esfera de atuação e não intervindo, a não ser colaborativamente. Temos situações de enchentes, calamidades na sociedade, e então as igrejas ajudam o governo. O governo carece das igrejas para uma participação comunitária, para uma participação de ajuda à população. Fora disso, nem o Estado pode intervir na igreja e nem a igreja intervir no Estado. Por isso, o laico, o ateu, como dissemos, e o confeccional. Esses são os três modelos que regem a estrutura jurídica internacional no que tange a igreja e o Estado. As relações jurídicas entre a igreja e o Estado. Pensando nisso, o Brasil é um dos países onde nós temos o maior nível de liberdade religiosa existente. Ampla, amplíssima. O artigo 5º da Carta Magna, inciso 6º, vai dizer que é livre a consciência e a crença. Está escrito desse jeito. É inviolável a crença e a consciência. Ou seja, você e eu, enquanto brasileiros, temos total liberdade de crer naquilo que quisermos crer, da forma que achamos que devemos crer. Isso é estratégico porque não há nenhum tipo de intervenção, de interferência e nem de perseguição. Você tem todo o direito de crer numa religião tradicional, antiga, conhecida, como tem todo o direito de criar, crer, inovar numa nova religião. E o Estado não pode intervir na sua fé, na sua consciência, na sua crença. De novo, lembrando que o Estado aí tem a ver com os poderes da República. E isso é importante porque, muitas vezes, pensamos no Estado só como governo federal. Não, não. É o governo estadual, é o governo municipal, é o poder judiciário que não pode intervir na religião das pessoas, é o poder executivo, mas também o poder legislativo que não pode legislar naquilo que tem a ver com a fé, o exercício da fé, com a crença que cada um tem. Isso é direito personalíssimo de cada cidadão brasileiro. É interessante pensar nisso e lembrar que essa questão é fundamental no que tange a realidade religiosa. Olha a coisa interessante. Vamos ver só uma pergunta que vem por aí. No Brasil, não. O Congresso Nacional, com toda a sua autoridade que tem, não tem o direito constitucional de instituir uma religião. De dizer quais são os critérios, qual é o formato, quais são os pré-requisitos para que exista ou nasça uma igreja no Brasil. Interessante. Na Inglaterra, a corte lá decidiu que a cientologia tem os pré-requisitos de uma religião. Isso na Inglaterra, que é, como já colocamos, um estado confessional. Tem religião oficial. A corte, ela entendeu. Aqui, as nossas cortes estão limitadas pela carta constitucional. A Constituição Federal, quando diz que é inviolável, está dizendo que não é permitido. A vedação constitucional, e somado ao artigo 19, que também veda a interrelação, a colaboração no sentido de privilégio ou de ajuda às religiões, não dá poderes nem ao poder executivo, nem ao poder legislativo e nem ao poder judiciário de se imiscuir, de querer dizer para o cidadão brasileiro qual é que deve ser a sua religião. Ou instituir uma nova, ou validar esta ou aquela religião. Esse é um assunto para o campo da teologia, dos estudiosos, religiosos, e que se reúnem e que dizem qual é a sua base de crença. Quais são os seus dogmas? Quais são os seus livros sagrados? Qual é a sua forma de crer? Qual a metodologia que entendem que devem fazer funcionar os seus preceitos de fé? Então, no nosso país, no Brasil, o Estado não tem esse poder, nem pode fazê-lo, e a Constituição Federal limita, veda, que eles assim o façam. E é interessante pensar desta forma, porque nisso nós entendemos, por exemplo, a questão dos grupos minoritários. Nós, no Brasil, temos a questão voltada para essa laicidade estatal. E é importante entender bem isso, porque a laicidade não implica em laicismo, em perseguição. O Estado brasileiro, como dito, não é um Estado ateu. Ele não persegue religiões. Mas, ao contrário, toda legislação que nós temos construído é uma legislação que visa proteger, resguardar, cuidar do exercício da fé. Dando à pessoa, dando ao cidadão, dando ao religioso o direito de poder exercitar a sua fé dentro daquilo que ele crê. Isso é importantíssimo, porque aí entra toda a estrutura jurídica do direito religioso, resguardando o ex-cidadão brasileiro. Lembrando que temos toda uma tradição cultural, católico-apostólico-romana. São quase 400 anos de orientação e muito bem-vinda, seja via jesuítas, seja pela estrutura que nós temos, judaico-cristã, de toda a base legal que nós temos, tem a ver com isso. Mas é exatamente a partir dessa legislação que vai resguardar, que vai respeitar este exercício de fé. É que garante a qualquer cidadão que a sua religião, pouco importa se tem muitos ou poucos adeptos, pouco importa se ela tem mais de 200, 400 ou 300 anos, pouco importa se ela é milenar ou se ela começou semana passada. Ela é uma religião e assim deve ser respeitada. Aí está o princípio do Estado laico, onde o Estado respeita, resguarda. E é interessante pensar desta forma, porque a estrutura jurídica, a parte da Constituição Federal, caminha nesse sentido. Por isso mesmo, é vital que não só entendamos, como pratiquemos essa separação da Igreja do Estado, onde dá ao cidadão brasileiro todo o direito de exercitar a sua fé, de viver a sua fé, de poder, a partir da sua fé, entender que esse exercício de fé está ligado também à legalidade. E por que isso? Porque o direito corresponde a um dever. Quando a Constituição Federal vai dizer, no seu artigo 5º, inciso 6º, que é inviolável a crença e a consciência, ela também diz que os locais de culto são, na forma da lei, resguardados. Aí nós temos uma diferenciação importantíssima nesse instante, para nós que lidamos com o direito, principalmente, entendermos. A crença e a consciência são subjetivos, são internos, são do coração, da alma, do espírito. Mas o exercício da fé, esse não, esse é objetivo. Esse tem a ver com o exercício em comunidade, com o exercício da vida em coletividade. Tem a ver, justamente, com a convivência em que a sociedade quer seja pacífica e salutar. Então, quando eu vou exercitar a minha fé, eu preciso estar atento que esse exercício da minha fé também tem que respeitar o Estado laico. Aí está o interessante. Eu não posso querer ter uma fé onde as pessoas queiram exercitar o seu dogma, a sua forma de crença e, com isso, desrespeitem a laicidade do Estado. Não, de forma nenhuma. O exercício da fé está ligado, justamente, à convivência pacífica que os cidadãos precisam ter em sociedade. E, por isso, entender que o Estado é laico para resguardar o seu direito de ter a sua fé. Mas esse mesmo Estado laico tem um conjunto de regras, um conjunto de normas, um conjunto de leis, que vai exatamente dizer a você, você tem limites para existar a sua fé. Sim, tem. Um exemplo simples, se sua igreja, por exemplo, batiza alguém e o batismo é um ato religioso que as igrejas praticam, E aí, agora, é importante que eu já diga, nesse instante, quando eu falo igreja, no sentido jurídico, constitucional, legal, eu estou me referindo ao terreiro de Umbanda. É uma igreja. Eu estou me referindo ao terreiro de Candomblé. Eu estou me referindo ao centro espírita. Eu estou me referindo à sinagoga judaica. Eu estou falando da mesquita muçulmana, mas também do templo católico. Da igreja evangélica, do espaço oriental, o vocábulo igreja, na visão jurídica, não se refere tão somente à visão cristã, que enquanto o Brasil nós temos, e sim a todas, quaisquer, visões religiosas que existam no país. E eu acho que elas são muitas. Dado do IBGE, apontam mais de 200 religiões instituídas no Brasil. E todas elas precisam e merecem do respeito da lei, do respeito do cidadão, do respeito das autoridades, e respeito aí no exercício. Volto, então, à questão do batismo. Uma igreja vai batizar uma pessoa, e ela tem direito de fazê-lo. Algumas igrejas batizam e usam água, entendendo que o ato de batizar, que é adentrar a uma fé, depende da água. Outras batizam sem água, entendem que não precisam usar água. Outras nem utilizam o batismo como forma de adentrar a religião, aquele grupo de fé. E o Estado não pode dizer se vai ser com água, sem água, com pouca água. Não pode surgir uma lei dizendo isso. Mas, evidentemente, que você, quando batiza essa pessoa, tem que ter os resguardos legais. Se você, ao batizar uma pessoa, que é ato religioso, ela, por acaso, se afoga, essa igreja cometeu um ilícito. E aí está interessante, aí entra o resguardo do Estado para dizer, igreja, exerça a sua fé, mas exerça nos limites da lei. E é isso que a Constituição está dizendo, que os locais de culto, que é a forma do culto, fora a sua liturgia, que é a própria, tem que ser feita sempre dentro da lei. Outro exemplo simples disso é a questão da lei do silêncio. Então, nós temos aí várias igrejas, vários cultos, em que adentram madrugada, vários tipos de culto. E fazem um barulho, às vezes, exagerado. E esse barulho, então, incomoda os vizinhos. Tal qual o barulho da escola de samba incomoda, tal qual o barulho do clube de futebol incomoda, tal qual o do baile funk incomoda, barulho é barulho. E aí, o cidadão que está lá querendo descansar, tem todo o direito de ir à autoridade e requerer que esse barulho cesse, desde incomodá-lo. Um caso interessante, em Minas Gerais, onde uma igreja católica foi processada em função do seu sino, que incomodava a vizinhança. E alguém disse assim, ah, mas ele toca aqui desde que a cidade existe. E a vizinhança disse, sim, mas a lei existe e tem que ser respeitada. E daqui para frente, o sino tem que tocar mais baixo. Isso gerou um processo judicial e fizeram um acordo em Minas Gerais, onde o sino passou a tocar mais baixo. É esse Estado laico que resguarda. Do mesmo jeito que uma mãe de santo, num terreiro de Umbanda, também fazia um barulho exagerado e foi judicialmente por sua vizinha processada e também tiveram que encontrar uma fórmula de acomodação para que o barulho não incomodasse a vizinha, mas que o terreiro de Umbanda pudesse fazer os seus rituais. Um outro caso interessante, uma igreja evangélica foi fechada, lacrada, porque, mesmo com a judicial, continuaram a interferir na questão do som. E aí, então, houve multa e ela foi lacrada e depois reaberta naturalmente, mas teve que cumprir a vertente jurídica do Estado laico. E esse Estado laico atua em todas as vertentes religiosas, ou seja, é o que resguarda tanto o seu direito de exercer a fé, mas resguarda o direito do cidadão para que as leis sejam respeitadas. Esse princípio do Estado laico, seja inserido no artigo 5º, seja inserido no artigo 19, é que dá justamente tanto proteção por um lado, quanto fiscalização por outro, para que o exercício da fé não seja incomodativo e nem fira leis que o país tem. Leis sempre de convivência social, de convivência legal, que dá às pessoas o direito de poder viver a sua fé, mas respeitando aquilo que a sociedade tem colocado. É interessante quando pensamos nesse exercício da fé no Brasil, até porque temos toda uma vertente, toda uma percepção de que não há lei, de que não se preocupou com isso, cada um exerce a sua fé. Não é bem assim. Para abrir um espaço religioso, é fundamental, por exemplo, em algumas cidades ter alvará. Sim, em algumas cidades, em nosso país, é obrigatório ter um alvará para abrir um espaço. E por que o alvará? Porque a autoridade municipal vai dizer que aquele espaço está resguardado, que aquele espaço tem condições ergonômicas, que aquele espaço tem uma ambientação física, que as portas de emergência estão lá colocadas, que há extintor de incêndio. Então, em alguns estados, por exemplo, que não tem alvará, é obrigatório o certificado de corpo de bombeiros. Aliás, em todos os estados, é obrigatório o certificado de corpo de bombeiros. Em alguns municípios, existe alvará. Mas em todos eles, do Brasil inteiro, e se sua igreja, que você frequenta, se a sua sinagoga, se o seu espaço oriental, se a sua mesquita, se o seu terreiro de umbanda, se o seu templo evangélico não tem o certificado de corpo de bombeiros, é importante que você avise a sua liderança, porque é obrigatório. Todos os estados têm leis estaduais. E essas leis obrigam que qualquer espaço que reúna pessoas tem que ter segurança, garantia. Então, cada estado tem a sua lei. E esta lei tem lá o resguardo de toda a estrutura física para se juntar gente. Temos tido no Brasil algumas calamidades, alguns incêndios em casa de show, até em igrejas evangélicas. Exatamente pelo descuido. E onde entra a regra legal aí? Entra no Estado laico, dizendo, olha, pouco importa a fé que você vai exercer aqui dentro. Mas para ocupar esse espaço, colocando pessoas, e pessoas que podem estar tendo qualquer atividade, inclusive a religiosa, esse espaço tem que ser resguardado pela lei. E a lei vai dizer, em algumas cidades, o alvará da prefeitura, o município vai dar autorização para que aquele espaço seja um espaço de uma igreja, de um templo, de um terreiro, ou o corpo de bombeiros dá o certificado. Lembro de uma vez, dando uma consultoria a um grupo espírita, em que disse, olha, aqui vocês têm cerimônias. E as cerimônias que vocês fazem, muitas vezes, as pessoas se incorporam de entidades. Essas entidades, então, têm atividades que elas fazem. Se uma pessoa cair aqui, quebrar um braço, se aqui uma pessoa se queimar numa roda de fogo, ou algo parecido que vocês fizerem, vocês têm seguro aqui? Olha, professor, tem que ter seguro? É claro? Muito claro? O artigo 186 do Código Civil é límpido? Qualquer aquele que comete atopuração ou omissão e causar prejuízo a outrem, comete dano? É límpido? Então, o espaço, pouco importa qual o tipo de fé que será exercida, precisa ter um resguardo. É obrigatório ter seguro? Não é obrigatório, mas é bom que possua. É obrigatório ter o corpo de bombeiro e lá é fazer o certificado? Sim, é obrigatório. Até porque a seguradora, para poder fazer o seguro, vai exigir que tenha um corpo de bombeiro. até porque se houver algum incêndio, algum acidente naquele espaço, a primeira coisa a ser pedida é cadê o fiscal, o grupo de bombeiros? Cadê a eficazização? Cadê o certificado? Até para resguardar a instituição. Então, já fica um dever de casa para você saber se o espaço que você frequenta, que você cultua, que você participa, está legalizado. A sua cidade exige o Alvará? Veja junto a Prefeitura Municipal. Se não exige, veja se tem no seu espaço de fé o corpo de bombeiro está lá o certificado e isso tem que ser fixado em local público. Ou seja, as pessoas que adentram ao local de fé têm que viver o extintor bem colocado. O espaço tem que ter a sede de emergência devidamente orientadas. Sim, é verdade isso para tudo quanto é espaço, inclusive o religioso. por isso o Estado laico vai justamente resguardar o exercício da fé. Em outra igreja, um fato interessante, uma senhora estava na igreja e ela ia à frente e escorregou, quebrou o braço, foi ao judiciário e o judiciário condenou a igreja a indenizar aquela senhora porque quebrou o braço e estava exercendo a sua fé. Mas o espaço de oculto é um espaço que tem que estar resguardado. Veio a pergunta o chão estava mal encerado? Havia antiderrapante? É algo a se pensar como medidas preventivas para que não aconteça situações como essa que tem acontecido e muito em vários espaços do Brasil. Por isso mesmo a indispensabilidade de que esse Estado laico dê o resguardo de que esse Estado laico possa, via lei, dar a você, estadão brasileiro, dar às pessoas o direito de exercer a fé, cumprindo a regra geral. Interessante que esse Estado laico também traz a liberdade religiosa para grupos minoritários. Nós temos vários grupos minoritários no Brasil. Como disse, o IBGE traz mais de 200 grupos minoritários exercendo a sua fé no país e exercendo fé legalmente. Temos o caso, por exemplo, do grupo ali em da Igreja do Vegetal. Você conhece? Já ouviu falar? Uma igreja nacionalmente brasileira, a Igreja do Vegetal. Sim, é a Igreja do Vegetal, brasileira. Eles usam, você deve conhecer, pelo Sandaime, o famoso chá chamado alucenógeno. É interessante. Uma igreja criada no Brasil e que depois na Amazônia, que depois vários lugares do mundo puderam ter acesso a ela. E essa igreja tem uma resolução do CONAD, que autoriza a resolução federal do Conselho de Entorpecentes, que dá autorização de usarem o chá do Aresca no culto, durante o culto religioso. Olha o Estado laico aí exatamente resguardando o direito de fé. Diferente, né? Sim, mas isso é Estado laico. Isso é resguardar o direito que o cidadão tem de exercitar a sua fé. mas ninguém pode tomar esse chá fora da reunião porque se não poderá ser processado. Porque esse chá é uma alucinógena, uma autorização específica, restrita para uso durante a cerimônia religiosa. O Estado laico aí dá esse resguardo. Temos um caso interessante que é o caso ocorrido na Alemanha. A Alemanha recentemente teve uma situação muito interessante. A Alemanha concede ao cidadão o direito dele circuncidar o seu filho com relação aos judeus. Então, uma criança nasce dentro do rito judeu. Ele, então, é circuncidado na idade apropriada. Essa circuncisão, então, dá a essa criança aquilo que se chama de entrada na maturidade. Se torna homem, vamos assim dizer, na linguagem popular. E aí, quem faz isso no ritual judaico? O pai. Começou a acontecer situações junto à Alemanha, às crianças da Alemanha, em que infecções começaram a acontecer no seu órgão genital dos meninos. Então, ou seja, essas crianças começaram a procurar socorro público, socorro médico. E aí, várias situações aconteceram com relação a essa questão voltada para os cuidados de saúde. Os casos multiplicaram, isso chegou ao judiciário. Uma juíza veio e disse claramente isso não pode continuar assim e proibiu o pai judeu de procederem à circuncisão. Isso trouxe uma celeuma, um debate na Alemanha. Até que ponto voltamos? E lá, o Estado é laico. Temos a questão do Estado intervindo numa questão íntima de fé, tradição milenar feita na Alemanha e pelos judeus em vários lugares do mundo. Discutiu-se muito até se encontrar aquilo que se chamou de solução salomônica. Ou seja, o judiciário entendeu que os pais têm o direito de realizar a circuncisão desde que esses pais realizem cursos. São submetidos, são certificados a fazerem cursos para que possam realizar a circuncisão sem colocar as suas crianças, seus filhos em risco. Aí entra o Estado resguardando o bem da coletividade, resguardando o interesse social maior que é o interesse da criança especialmente. Mas garante a família, garante a sociedade, garante ao pai que se entende como sacerdote da família realizar aquele ato que toda a sociedade espera que ele realize naquele grupo religioso que ele participa. Caso na Alemanha interessantíssimo e que chama a atenção da gente. Temos um dispositivo legal no Brasil importantíssimos. O artigo 20 da lei 7.716 de 89 fala sobre discriminação religiosa. Ou seja, é crime no Brasil discriminar alguém por religião. Mais uma vez insisto e registro qualquer seja a religião. Não importa se ela é milenar ou se ela nasceu anteontem. o que importa é que alguém alguma pessoa ou um grupo tem aquele objeto aquela forma aquela estratégia como sendo a sua prática de fé. O artigo 20 desta lei vai dizer claramente isso. É crime é apenado. Aliás, mais ainda o artigo 208 do código penal vai falar sobre ultraje ou perturbação ao local de culto. ou seja, o local onde as pessoas estão realizando o seu culto praticando a sua fé é um local que deve ter o resguardo judicial o resguardo da lei o resguardo da autoridade instituída ela tem que ser entendida dessa forma. Daí vem uma pergunta importantíssima nesse momento. Uma religião pode ser beneficiada pelo governo? De forma nenhuma em nosso país nenhuma religião pode receber qualquer benefício e entenda-se bem benefício fiscal benefício financeiro benefício político benefício de qualquer vertente entenda-se governo mais uma vez como autoridade municipal governo do Estado ou governo federal. Então o governo não pode beneficiar a religião porque se o fizer ele estará infringindo a Constituição Federal do país. Ele estará dando benefícios a uma igreja. um outro caso interessante também julgado no Rio Grande do Sul lá no Justiça do Rio Grande do Sul com relação à questão de um casamento realizado dentro de um terreiro de umbanda. e por que colocado desse jeito? Porque houve um debate se devia ou não ser reconhecido como um outro também que teve na Bahia e a questão foi claro que tem que ser reconhecido porque quem realizou foi o sacerdote autorizado pela autoridade religiosa. se foi um terreno de umbanda se foi na mesquita muçulmana se foi numa sinagoga judaica onde que tenha sido o casamento quem realizou foi a autoridade e a Constituição coloca que é direito da igreja assim o fazê-lo. Claramente ela tem o direito enquanto igreja de realizar e esse casamento é claro será como validado lá no cartório evidentemente mas a sua celebração e aí o casamento civil com efeito religioso inclusive tem essa vertente então um julgamento interessantíssimo feito no sul que reconheceu que manteve o casamento nesta linha dando todo o direito a aquele casal de ter a sua certidão no cartório reconhecida como sendo certidão de casamento límpida como se em qualquer outra igreja tivesse sido feito aí entra o prisma do Estado laico e eu espero que seja me acompanhando bem nisso porque isso estamos colocando nesta primeira aula é o alicerce importantíssimo para as outras aulas que vamos trabalhar porque nas outras aulas vamos falar sobre a questão operacional mas entender essa separação da igreja e do Estado onde o Estado não pode intervir para que o cidadão tenha esta ou aquele tipo de fé mas ao contrário também deve como pode intervir para que a igreja e religiosos exerçam sua fé dentro do limite da lei é muito importante porque aí vamos perceber por exemplo a questão interessantíssima da citação o Código de Processo Civil no seu artigo 217 inciso 1 artigo 217 inciso 1 vai dizer que o Estado poder judiciário se limita a fé do cidadão imagine que você está num terreiro de Umbanda num centro espírita numa igreja católica numa igreja evangélica numa sinagoga judaica num espaço oriental participando do evento religioso e vai lembrar que espaço aí não é espaço físico eu posso estar numa praça realizando um evento religioso eu estou num cemitério realizando um evento religioso fúnebre eu estou num hospital não importa o espaço que eu esteja público ou privado ah professor mas só da minha igreja não, não, não não eu posso estar numa praça e se eu estou numa praça ali realizo um ato religioso então vem o Céu de Justiça pra citar uma pessoa e citar é entregar alguém a ordem judicial que o juiz assim mandou entregar por isso por favor meu estudante não é mandato como alguns confundem é mandado mandato é aquilo que alguém que é eleito recebe um mandato pra exercer ou como você advogado e o advogado temos um mandato do cliente pra atuar em seu nome mandado como o nome já diz é um mandado alguém deu a ordem pra alguém cumprir compra lá menino compra lá o pão é um mandado vai no mercado e compra isso é um mandado oficial de justiça é um mandado ele é mandado pelo juiz pra cumprir uma ordem judicial ele então vai ali como gostam de chamar alguns como langamanos do juiz ou seja a mão do juiz que se estende até a pessoa pra chegar até ela o juiz não vai vai lá pra sua justiça que tem fé pública ele então chega no culto religioso insisto pouco importa se ele está num espaço fechado de uma igreja ou se ele está numa praça pública pouco importa num cemitério pouco importa ele então tem que aguardar terminar o ato religioso pra então entregar aquela citação a alguma pessoa que esteja participando daquele ato religioso pra então ser citado ou seja o estado para o juiz estado para no ato religioso aguarda terminar pra entregar esse é o estado laico que nós temos no Brasil mas não para por aí imagine que essa pessoa numa estratégia está na sua cerimônia e sabe que o horário pra citação do dia seguinte vai se encerrar e aí então aquele ato que acabaria às oito da noite se estende até às dez e se estende até às onze da noite e daqui a pouco vai virar meia noite e aquele direito de citar aquela pessoa vai prescrever ou seja o estado não poderá mais citá-la porque um dia anterior encerrou-se o prazo da possibilidade dela receber aquela citação e ter validade legal e aí então o que a lei vai dizer isso é lindo meu estudante de direito meu colega advogado professor amigo isso é lindo ou seja a lei diz o CPC vai dizer nesse mesmo artigo que nesse instante excepcionalmente o oficial pode adentrar ao culto às vinte e três e cinquenta e nove dizer assim olha amigo eu estava ali fora guardando desde as seis da tarde ou desde as onze da noite mas o seu ato está se estendendo e vai passar o horário de eu citar você aí ele vai entrar pedir licença chamar a pessoa e citá-la entregar o documento na mão dela ela então está citada legalmente olha só as balizas que o estado laico traz uma impede a intervenção no ato religioso outra não permite que você cidadão que eu cidadão que qualquer cidadão religioso queira se aproveitar do ato religioso para fungir obrigação legal aí está a beleza do equilíbrio desse estado laico que protege mas que obriga você a cumprir os princípios que a lei traz isso é fundamental nessa percepção que nós temos com relação à laicidade do nosso estado isso é importantíssimo quando nós pensamos exatamente na perspectiva desta convivência que também temos que ter com os ateus e agnósticos porque não é só quem crê que o estado laico protege o estado laico também tem que defender o direito daquele que não crê e ele não pode ser por isso perseguido ele não pode ser por isso rechaçado ele não pode ser por isso considerado um estado de segunda classe como também quem crê porque tem sua fé não pode também ser considerado alguém pouco ou menos inteligente como às vezes em alguns circuitos acadêmicos percebemos e aí quando vamos para um debate em alguns espaços alguém diz assim poxa mas vamos deixar a fé de fora mas não tem como deixar a fé de fora porque a fé está em você a fé está em mim a fé está em nós então seja o argumento público é importantíssimo mas a base do argumento está fundamentado em quem traz o argumento quem traz o argumento tem seus princípios tem seus valores tem sua vivência vai respeitar os argumentos públicos que vão nortear a vida em sociedade mas cada um traz sua base seja humanista seja ateísta seja de fé é nesta percepção que nós precisamos entender esse estado laico que vai nos dar exatamente uma ótica voltada para trabalhar com a fé vamos agora a uma pergunta interessantíssima fique atento existem critérios legais para um cidadão se tornar ministro de confissão religiosa não no Brasil não do mesmo jeito que o estado não pode criar uma lei para alguém exercer a fé não pode também de forma nenhuma criar uma normatização para dizer quais são os critérios cada igreja tem o seu formato na igreja católica romana por exemplo um padre estuda em média 10, 12 anos em média na igreja evangélica por exemplo um pastor estuda em média 5 anos rabinos estudam um x-tempo monges outros x-tempo sheiks tem toda uma tradição histórica na umbanda babalorixás de igual maneira tem muito mais tradição oral nesse sentido no candomblé também religiosos espíritas são os mais estudiosos nesse sentido religioso mas não há critérios legais não há uma formatação ou seja então quando alguém se diz que é bispo e a sua igreja dá a ele título de bispo ele é bispo e chama atenção quando a imprensa quer colocar entre aspas isso sim é preconceito isso sim é discriminação porque não existe uma igreja que tenha o direito de dizer que fulano é bispo fulano é arcebispo fulano é babalorixá fulano é pastor fulano é rabino fulano é sheik a igreja que tem os seus critérios e compete a mídia compete a imprensa compete a sociedade compete a academia compete o poder judiciário legislativo executivo tão somente respeitar igrejas que tem apóstolos se denominam apóstolos e quem diz isso a igreja e que que a sociedade tem que fazer dizer parabéns é direito seu igreja dizer que fulano é apóstolo ciclano é bispo fulano é arcebispo é importante registrar isso é direito da igreja fazer isso ela tem as suas normas internas tivemos agora a eleição do nosso querido papa francisco assim chamado o cardeal argentino onde ele vai dizer o seguinte o código canônico não chamou um bilhão de católicos para elegê-lo no mundo tem mais um bilhão de católicos um bilhão e cem mil aproximadamente mas quem elegeu o cardeal a papa o grupo de cardeais em roma porque o código canônico diz que é direito do grupo católico romano eleger o seu chefe maior e no caso lá ele é chefe de estado porque o vaticano a santa sé é um estado legalmente falando e ele é chefe religioso então ele tem duas atuações numa pessoa só ele tanto é chefe religioso por isso chamado de papa e assim reconhecido internacionalmente como também é chefe de estado o estado da santa sé que mantém relações internacionais com o mundo inteiro quem dá esse direito à igreja católica fazer isso o código canônico e o mundo inteiro assim respeita então cada igreja tem o seu regramento interno no brasil possivelmente temos encontrado na legislação que o MEC fez o melhor exemplo disso quando o MEC reconheceu os cursos de teologia o MEC criou uma estratégia tripartite no primeiro momento o MEC exige que a faculdade de teologia para ter o reconhecimento do MEC o reconhecimento que o curso dá direito ao diploma de curso superior assim entendido socialmente ele tem que ter o curso onde só mestres e doutores lecionem lá para ter uma graduação melhor junto a CAPES segundo o curso tem que ter um X número de livros em sua biblioteca terceiro o curso tem que ter um espaço físico e a sua grade curricular de em média cinco anos o MEC não interfere no conteúdo programático em São Paulo temos a faculdade de um banda eu leciono no Rio de Janeiro numa faculdade de teologia evangélica as duas tem reconhecimento do MEC e é interessante perceber que aí está até onde o Estado laico interfere o MEC diz para ter o diploma reconhecido legalmente tem que ter atender esse esse e esse critério o conteúdo programático que vocês vão dar lá dentro é assunto de vocês porque vocês estão formando teólogos de suas respectivas áreas de novo vemos aí esse Estado laico trazendo para a gente toda uma percepção da sua atuação na sociedade essa liberdade insisto e repito que protege todos que creem mas também resguarda aqueles que não creem resguarda aqueles que não tem fé e tem todo direito de não ter fé e são cidadãos como todos os outros somos cidadãos brasileiros nesse sentido resumindo hoje nós vimos que o povo é religioso mas o Estado é laico o ordenamento jurídico assegura o exercício da fé as leis respeitam a religiosidade do cidadão brasileiro existe sim punição legal para quem agride a fé alheia o Estado não pode privilegiar um grupo religioso e existe vedação jurídica constitucional legal de que órgãos públicos ou privados possam discriminar alguém vimos isso hoje quero convidá-lo para que esteja conosco no próximo encontro onde vamos tratar aí sim das questões operacionais ou seja a igreja e as leis civis do país como é que elas interferem o código civil junto a igreja aguardo você em nosso próximo encontro um grande abraço até lá ficou com dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para saberdireito arroba stf.jus.br você também pode estudar pelo nosso canal na internet o site é tvjustiça.jus.br br e-mail e-mail a-mail a-mail e-mail a-mail e-mail